O que está em jogo são os 500 anos de colonização. É isso que está em jogo. Aí já era dos pequenos. Foi o grande que se apropriou em devidamente. Sem negro valia menos do que um negro. Demarcação já! Demarcação já! A União, ela não tem somente o dever de demarcar terras indígenas, mas proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Esse é o artigo 231 da nossa Constituição Federal de 88. E a gente luta para que a própria Constituição reconheça os povos indígenas como seres humanos. Cidadãos que têm um jeito de viver diferente, que precisam ser respeitados. O latifúndio foi lá e legalizou a terra, sobrepondo quatro comunidades. Não aos portos do Maicá! Não aos portos do Maicá! O fazendeiro tem a terra dele, e aí cria aquela lei para acertar as mulheres e apanhar o cu. Achar que derrubava a baçã é normal, pode fazer isso, tudo bem. Aí não lembra que tinha pessoas vivendo, comendo, está ali. Os caras que estão lá, ou ele é um grande pecuarista, ou ele foi eleito para defender os grandes pecuários. Nós vamos virar as costas a este Congresso! O corpo, sigam em marcha!